Na 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 Hoje eu só vivo bebendo Aqui nessa mesa de bar Sofrendo por a Ana, ela não quer voltar Ela fugiu de mim e nem sequer me disse adeus Ó meu amor, volta pra mim, preciso dos carinhos seus Ana, oh Ana, volte pra mim, meu amor Ana, oh Ana, sem você eu nada sou Ana, oh Ana, volte pra mim, meu amor Ana, oh Ana, sem você eu nada sou Chá em Pereira Hoje eu só vivo bebendo Aqui nessa mesa de bar Sofrendo por a Ana Ela não quer voltar Ela fugiu de mim E nem sequer me disse adeus Meu amor, volta pra mim Preciso dos carinhos seus Ana, oh Ana Volte pra mim, meu amor Ana, oh Ana Sem você eu nada sou Ana, oh Ana Volte pra mim, meu amor Ana, oh Ana Sem você eu nada sou Oh Ana, oh Ana Volte pra mim, meu amor Oh Ana, oh Ana Sem você eu nada sou Oh Ana, oh Ana Volte pra mim, meu amor Oh Ana, oh Ana Sem você eu nada sou Oh Ana, oh Ana